Brasil já recuperou 40 milhões de reais desviados por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Mais 12 cidades de São Paulo vão participar do programa de combate ao crack. E veja também, termina hoje, à meia-noite, o prazo de inscrições para o Mais Médicos. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Em dois anos e meio, 700 mil trabalhadores retiraram o fundo de garantia para custear o tratamento de doenças graves. Um dos pontos turísticos mais conhecidos do mundo, o Cristo Redentor, vai receber 3 milhões de reais para revitalizar a área de visitação. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. 40 milhões de reais foram recuperados pelo governo brasileiro nos últimos 10 anos, após a criação da ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e a Lavagem de Dinheiro. Outros 300 milhões de reais estão bloqueados em bancos no exterior. O balanço da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro foi apresentado nesta quinta-feira no Ministério da Justiça. Para recuperar dinheiro público desviado, foram treinados mais de 12 mil agentes e criados laboratórios de tecnologia contra a lavagem de dinheiro. Hoje somam 28 laboratórios, 12 deles em instalação nesse momento e nós podemos perceber muito claramente que em muito pouco tempo o Brasil poderá anunciar que estará 100% preparado do ponto de vista do usufruto das tecnologias para o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro pela implementação dessa rede nacional de laboratórios de tecnologia. A criação das varas especializadas em lavagem de dinheiro também foi um destaque da Estratégia de Combate à Corrupção. Essas varas hoje são responsáveis, além de um sem número de processos finalizados e confirmados ou não confirmados em grau de apelação, pelo maior número de apreensão de bens e valores no Judiciário Brasileiro. 80% das apreensões de bens e valores no Judiciário decorreu das varas especializadas. Jornada Mundial da Juventude. A Secretaria-Geral da Presidência está coordenando a articulação dos órgãos do governo federal envolvidos no apoio à realização da JMJ e também à visita do Papa Francisco. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Ao todo, 10 ministérios estão envolvidos na organização da Jornada Mundial da Juventude, sob a coordenação da Secretaria-Geral da Presidência da República. Quem vai dar mais detalhes, conversar um pouco com a gente sobre o assunto, é Diogo Santana, secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República. Boa noite, Diogo. Como foi o trabalho do governo neste um ano até a Jornada Mundial da Juventude que está ocorrendo na cidade do Rio de Janeiro? Boa noite, boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Na verdade, foi um grande trabalho de preparação que envolveu várias áreas do governo, 10 ministérios, mais de 25 órgãos, nos quais a gente trabalhou nesse último ano para garantir que a visita do Papa fosse extremamente bem sucedida do ponto de vista do que cabe ao governo federal, a parte de segurança, a parte de logística e a parte de infraestrutura em contato com o governo estadual e o governo municipal. Nosso balanço até agora é de que as coisas têm decorrido bem, é um grande evento, um evento de massa, muita gente nas ruas, e ele tem sido muito bonito do ponto de vista da exposição do país internacionalmente e do ponto de vista do conteúdo também, porque o Papa tem transmitido mensagens extremamente importantes para a juventude brasileira e para a juventude mundial. Nos próximos dias, amanhã, sábado e domingo, deve aumentar o número de turistas estrangeiros na cidade do Rio de Janeiro por conta desses últimos acontecimentos, desses últimos fatos da jornada. A expectativa é que tudo continue bem em termos da organização? Sim, claro. A nossa expectativa é concluir com sucesso a jornada. Infelizmente, a gente teve um pequeno problema de tempo também na cidade do Rio de Janeiro, o que acabou dificultando um pouquinho, mas acho que não tem tirado o brilho da jornada, não. Na verdade, Paulo, pouca gente sabe, mas a jornada mundial da juventude é muito maior que a Copa das Confederações e até maior que as Olimpíadas do ponto de vista do número de turistas no Rio de Janeiro. Nós estamos falando de cerca de 200 mil turistas estrangeiros e quase 2 milhões de turistas brasileiros que podem se dirigir à cidade. Se esses números se confirmarem e a gente tiver um bom evento, significa que o planejamento e todo esse trabalho de um ano foi bem sucedido. Qual foi a mudança que ocorreu da última hora? Na verdade, por conta das condições climáticas, choveu muito na região de Guaratiba e a missa de envio, que é o principal evento com o Papa, que seria realizada domingo, foi transferida para a Copacabana. Ou seja, então a vigília que seria em Guaratiba, na zona oeste da cidade, e a missa de envio foram transferidas para a Copacabana. O que é uma pena, foi um grande trabalho para preparar a Guaratiba, mas já se conhecia que se de fato a gente tivesse um problema de questão climática, ficaria muito difícil. Infelizmente, isso foi transferido, mas as autoridades, o Exército, a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Federal, Prefeitura e Estado, já tomaram as providências para que o fique bem também em Copacabana, que tem um grande palco, inclusive que o Papa está lá agora. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. E falando no fluxo de turistas, para ajudar a revitalizar a área de visitação do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, o BNDES vai dar um apoio financeiro de mais de 3 milhões de reais. Os quatro pavimentos de acesso ao Cristo Redentor vão ser revitalizados, o que vai beneficiar áreas de circulação, como passarelas, corredores e mirantes. As obras fazem parte do plano de manejo do Parque Nacional da Tijuca. O apoio vai ser dado por meio do programa BNDES para o desenvolvimento da economia da cultura que utiliza recursos do Fundo Cultural do Banco. Além dessas mudanças, devem ser reformulados os sistemas de sinalização, iluminação, esgoto, escoamento de chuvas e a estrutura de tratamento de resíduos sólidos. As inscrições para o programa Mais Médicos terminam hoje, à meia-noite, em todo o país. De acordo com o último levantamento, 2.552 municípios já se inscreveram. Todos os municípios podem aderir ao programa, basta acessar o site do Ministério da Saúde. No cadastro, os prefeitos e secretários de saúde devem indicar as unidades básicas de suas regiões em que há falta de médicos. Amanhã será publicado o total de vagas existentes em cada cidade inscrita. E até o dia 28, os médicos brasileiros inscritos no programa poderão escolher o município onde querem atuar. E hoje, os Ministérios da Saúde e do Planejamento divulgaram as regras para o custeio de despesas de deslocamento dos profissionais que vão participar do Mais Médicos. O auxílio será oferecido quando o médico for encaminhado para uma unidade da federação diferente da sua. O participante pode ter, no máximo, dois dependentes que também vão ter as despesas de deslocamento custeadas. A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde vai ser responsável por autorizar a viagem e efetuar o procedimento da proposta e emissão do bilhete. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Saúde. Mais municípios paulistas fizeram a adesão ao programa Crack é Possível Vencer. Segundo o Ministério da Justiça, serão investidos recursos para fortalecer a segurança pública e o atendimento em saúde e assistência social voltados ao cuidado e tratamento de dependentes químicos. Mais 12 cidades do estado de São Paulo participam do programa Crack é Possível Vencer. São ações de prevenção, segurança e tratamento. O investimento total do programa nessas 12 cidades paulistas chega a 133 milhões de reais. São ações para fortalecer a segurança pública, o atendimento em saúde e assistência social para o cuidado e tratamento de dependentes químicos. Barueri e Cotia estão na lista de cidades que vão receber recursos pelo programa. O município terá grandes ganhos com isso porque vai ajudar a fazer uma política municipal sobretudo voltado para questões do Crack, que é um tratamento diferenciado. A gestão municipal está voltada para isso, para trabalhar intensificamente para isso. Temos muito que trabalhar ainda e muito que fazer e utilizar de meios para poder ter um grande sucesso quanto ao combate ao Crack. Agora chega a 28 o número de cidades paulistas que participam da iniciativa. Em todo o país, 82 municípios já desenvolvem ações pelo Crack é Possível Vencer. O valor do auxílio reabilitação psicossocial foi reajustado para 412 reais. Antes, o valor era de 320 reais. Esse benefício é pago a pacientes com transtornos mentais que saíram de longas internações psiquiátricas no SUS e participam do programa de volta para casa do Ministério da Saúde. Ele é pago por um ano e pode ser renovado quando necessário para a reintegração social dos pacientes. Novos critérios para as famílias que tiveram as moradias destruídas por desastres naturais, como inundações ou desabamentos de encostas, poderem adquirir um imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida. A partir de agora, para que as famílias sejam atendidas, as cidades devem enviar um plano de trabalho voltado à reconstrução de moradias. O documento deve ser enviado até 90 dias após a ocorrência do desastre e deve ir acompanhado de um relatório com informações sobre as perdas. Vão ser atendidas famílias que estiverem dentro dos critérios do programa Minha Casa Minha Vida. As temperaturas vêm caindo em todo o país. Na região sul, teve neve em várias cidades. Em Curitiba, por exemplo, o fenômeno não acontecia há 40 anos. A repórter Priscila Machado está no Instituto Nacional de Meteorologia em Brasília e traz para a gente as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Essa massa fria atingiu até mesmo estados do norte do país. Em Porto Velho, por exemplo, foi registrado 12 graus. E a previsão para os próximos dias é de uma elevação gradual das temperaturas, mas na região sul ainda deve ficar próxima de zero. Quem está ao meu lado, tem mais detalhes, é o Luiz Cavalcante, do IMET. Boa noite. O que explica essa queda da temperatura? Bom, nós estamos no inverno, que é um período em que o sol joga menos energia no hemisfério sul. Então, quando as massas de ar se formam lá no pólo e que se desloca para o nosso continente, atinge o país, principalmente a região sul, ainda com muito frio, né? Porque realmente elas vêm muito intensas daquela região polar. E, portanto, faz cair acentuadamente a temperatura, como aconteceu nos últimos dias. E como o IMET faz esse monitoramento do clima, das temperaturas? Olha, nós temos uma rede de estações meteorológicas que colhe as informações em diversos pontos no Brasil. São cerca de 700 estações meteorológicas espalhadas, que continuamente estão registrando temperatura, ventos e as outras variáveis meteorológicas. Então, por exemplo, a cada hora a gente tem a coleta dessas informações e sabe quanto é que está o valor da temperatura, onde estão localizadas essas estações. Agora, como que as geadas, principalmente, podem afetar, por exemplo, a agricultura? O que esse agricultor pode fazer para poder se prevenir, diminuir os riscos? Bom, o estrago é grande quando você tem uma geada forte, né? Porque congela até, em alguns casos, a seiva da planta. Portanto, morre. Hortaliças, por exemplo, não suportam temperaturas tão baixas. O ideal é que as pessoas façam uma cobertura com lona nessas plantações. E, em alguns casos, as pessoas fazem fogueiras, está certo? Com um tipo de material que permite manter uma certa temperatura e não formar geada em situações em que é possível fazer esse tipo de coisa. Então, basicamente, você tem essas duas condições. Ou uma cobertura com lonas específicas, ou com fogueiras próximas às áreas que existe um plantio que sofre consequências mais sérias de uma geada. Muito obrigada pelas informações. No site do IMET, a população pode ter acesso a mais informações mais detalhadas, principalmente boletins para os agricultores. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. Técnicos municipais estão recebendo orientação para elaborar planos de saneamento básico para as cidades, que vão definir os investimentos no setor para os próximos 20 anos. A meta é que, até março do ano que vem, todos os municípios brasileiros concluam os projetos. Os municípios brasileiros têm até o começo de 2014 para aprovar planos de saneamento básico, que devem trazer o planejamento dos serviços de abastecimento de água, tratamento de esgoto e resíduos sólidos e limpeza urbana para os próximos 20 anos. A conclusão do plano será uma exigência para que as cidades tenham acesso a recursos federais no setor de saneamento. Para facilitar as prefeituras durante a elaboração desses planos, o Ministério das Cidades realizou uma série de seminários em 10 cidades do país. Na verdade, é uma inovação. Essa questão do planejamento e saneamento básico, nós não temos essa cultura no Brasil, infelizmente. Nós estamos produzindo isso agora. Isso traz, de fato, dificuldade para, sobretudo, as prefeituras menores, que não têm quadros técnicos suficientes com o conhecimento do assunto. Esse é um item que a gente tem tentado resolver essa questão, promovendo capacitação técnica, disponibilizando documentos técnicos de referência, fazendo assistência técnica direta aos municípios, e também disponibilizando recursos para que os municípios contratem os planos. A cidade de Ouro Branco, em Minas Gerais, por exemplo, com pouco mais de 35 mil habitantes, já elaborou o Plano Municipal de Saneamento Básico e priorizou ações na área rural da cidade. Trouxemos como um diferencial a questão de se investir e de ouvir as agentes de saúde do PSF, o Programa de Saúde da Família. Porque são essas pessoas que estão lá na comunidade e, principalmente, na área rural, que sabem quais são os reais problemas que estão acontecendo naquela comunidade. Essa comunidade rural, ela vai fazer o diagnóstico para a gente. É ela que vai falar, é aquilo que tira o sono delas à noite, ou durante o dia, quando não tem uma coleta de lixo, ou se chove, se ela vai ter uma confiabilidade de sair de mobilidade rural. De acordo com pesquisa do IBGE de 2011, apenas 7% dos municípios do país contavam com o plano de saneamento. Entre as grandes cidades, com mais de 500 mil habitantes, o percentual chegava a 23%. Obras de saneamento básico, como essa aqui em Brasília, que vai beneficiar mais de 12 mil pessoas, ajudam a evitar problemas de saúde e também ambientais, como, por exemplo, a contaminação do solo. Além do fato de você ter um controle muito maior sobre o efluente, o esgoto que está sendo recolhido, você tem um controle do saneamento ambiental, que, em última análise, é o que interessa a toda a comunidade. Essa obra teve investimentos de 12 milhões de reais por meio do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A previsão é que fique pronta até março de 2014. E o Cenas do Brasil desta noite é sobre os projetos e os desafios dos municípios para o cumprimento dos objetivos do milênio. Acabar com a fome e a pobreza, garantir educação de qualidade e respeito ao meio ambiente são algumas das metas do desenvolvimento do milênio. Educação, saúde e desenvolvimento econômico de forma integrada e com a participação popular. Os projetos e os desafios dos municípios para o cumprimento dos objetivos do milênio estão em debate nos Cenas do Brasil. É ao vivo, logo depois do NBR Entrevista, aqui na NBR. Muita gente sabe que pode sacar o FGTS para a aquisição da casa própria, mas nem todo mundo sabe que em casos de doenças graves, o benefício também está à disposição do trabalhador. A reportagem é de Ricardo Carandina. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um direito dos trabalhadores com carteira assinada, dos avulsos, temporários, trabalhadores rurais e atletas profissionais. Todo mês, o empregador deve recolher o equivalente a 8% do salário do empregado para o FGTS. O fundo funciona como uma poupança que o trabalhador pode usar quando é demitido sem justa causa, quando compra um imóvel ou na aposentadoria. Quem tem uma doença grave, como câncer ou AIDS, também pode sacar o dinheiro para custear o tratamento. 15 anos atrás, o bancário Rubens recebeu o diagnóstico de um câncer de pele e recorreu ao Fundo de Garantia para cobrir despesas médicas. Fiz um diagnóstico completo e verificação completa, tive que fazer quimioterapia, então foram medicamentos, então eu tive muitas despesas médicas, hospitalários e farmacêuticas que com o saque do FGTS me ajudaram muito. De janeiro de 2011 a maio deste ano, quase 700 mil trabalhadores retiraram o FGTS para custear tratamento médico. O dinheiro também pode ser usado para tratar doença grávida dependente. Em todos os casos, é necessário apresentar na Caixa Econômica Federal um atestado médico comprovando a enfermidade e documentos de identificação, como identidade, CPF e carteira de trabalho. Depois de dar entrada no pedido, a liberação dos recursos ocorre em no máximo cinco dias úteis. Quem atende pacientes com câncer garante que o dinheiro é uma ajuda importante em um momento difícil. Muitas vezes ele pagou uma cirurgia que não tinha condições de pagar, muitas vezes ele fez empréstimo para fazer a primeira biópsia, então existem inúmeras situações em que o paciente na pressa de fazer o diagnóstico acaba tendo gastos a mais e um valor a mais, um provento a mais vai fazer uma grande diferença. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço tem ainda uma função social. O dinheiro depositado nas contas do fundo é investido em saneamento, obras de infraestrutura como rodovias, ferrovias e portos e no sistema habitacional. Para este ano, o governo prevê que os recursos destinados pelo FGTS para a habitação devem passar dos 42 bilhões de reais. Ele participa principalmente no financiamento às famílias até cinco salários mínimos, onde ele tem faixas especiais de financiamento, inclusive ele ajuda o trabalhador a adquirir a sua casa, concedendo um desconto no preço de aquisição. E a presidenta Dilma Rousseff vetou integralmente o projeto de lei complementar aprovado pelo Congresso que extinguia a contribuição social, acabando com a multa adicional de 10% do FGTS paga pelos empregadores em caso de demissão sem justa causa. A extinção da cobrança poderia gerar um impacto superior a 3 bilhões de reais por ano nas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Quem viaja de avião reclama que o preço dos lanches nos aeroportos é muito mais alto do que em outros lugares. Por isso, a Infraero vem investindo em lanchonetes populares. São 15 produtos com preços tabelados e mais em conta do que o comum. Fazer refeições fora de casa pesa no bolso e nos aeroportos ainda mais. Mas agora uma alternativa oferece produtos a preços mais baratos. Lanchonetes populares como essa aqui do aeroporto de Congonhas em São Paulo também já funcionam nos aeroportos de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Londrina, Natal e Recife. São 15 produtos do cardápio de café a misto quente que tem os preços controlados pela Infraero. É uma opção mais acessível de alimentação nos aeroportos do país. Ela tem um diferencial que é justamente uma cesta de produtos, produtos mais consumidos dentro dos aeroportos, como um café, um misto quente, um suco, uma água. E esses produtos, eles são registrados, os preços são registrados por até 12 meses. Após esse período, nós fazemos uma reavaliação desses preços em função do mercado local e eles poderão ser corrigidos. Daniela e Arthur estão chegando de viagem e gostaram da surpresa na lanchonete. Aqui está muito mais barato que em comparação aos outros aeroportos. Nos outros, quando a gente ia comer, a gente pagava um preço absurdo, tipo o dobro daqui. Aqui eu e minha namorada, nós comemos e pagamos o preço de uma refeição minha nos outros aeroportos. Foi bom, aqui está muito bom o preço. Hoje, aqui nessa lanchonete, o que nós lanchamos foi mais ou menos um lanche só para uma pessoa. Então, duas pessoas se alimentaram, ficamos satisfeitas com um só valor, um valor fixo. Ou que em outras lanchonetes a gente comeria e ficaria bem mais caro. Esta é a edição do NBR Notícias. Fica por aqui, para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Fica por aqui. 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 Fica por aqui.